Rafa, o retrato que eu te dei Se ainda tem o ser Mas se tiver, devolva-me Rafa, um quadro de alegria pra você Mas se tiver, devolva-me Rafa, um quadro de alegria pra você Mas se tiver, devolva-me Não me procures mais Assim será melhor, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tem o ser Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinha Porque assim eu me terei vai Quero que você seja bem feliz Se ainda tem o ser Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tem o ser Mas se tiver, devolva-me Devolva-me E eu vou-me E eu vou-me E eu vou-me